. Olha, estou aqui com os cidades, esses meninos maravilhosos, os Nazeus, Nazeus! Toda, continua, continua... Não, não... Depois falo Nasireus... Esse aqui é um... Os cidades, leva o Sansão, Estou aqui com esses meninos maravilhosos, Tadu pra os Nazeus, Duas primeiras. Cantam muito, a gente tem o privilégio hoje, Eu queria que dê um abraço para a gente, para você e para mim, para o pessoal, um lugar ligado. Muito bem, pessoal. É um prazer para a gente estar aqui com essa música, para abrir a suada que vem influenciando gerações, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, pegava um CD deles ali, ficava escutando e sonhando em chegar um dia e gravar um CD. Sempre via que eu via eles aí, via que eu desejo nossos corações também de ser como eles. E hoje nós estamos aí graças a Deus, Deus tem-nos honrado por todo o Brasil aí, a gente canta por todo o Brasil, por todo o lado. E a gente tem que reconhecer que para a gente chegar onde a gente chegou, vieram pessoas como eles, abrindo caminho aí, desbravando a terra, muitas vezes contendo com o que você. E nós estávamos há pouco agora conversando aqui, uma coisa muito interessante, que se alguém tirasse uma foto com uma bota, né? Seria, tipo assim, os pastores na época ficaram bem assim, apreensivos. Ou se fossem da igreja, né? É, na igreja. Hoje, graças a eles, nós chegamos até com bota, hoje os pastores gordinham, alguém nos recebe muito bem, porque alguém teve coragem de chegar e botar... Alguém sofreu para vocês. Sofreu para nós, né? Botou a cara a tapa, na verdade. Sofreu para o preço. Mas isso é um problema mesmo, a gente sabe que a salvação não está faltada em investimento, e aquilo que a pessoa... Muitas vezes a gente olha alguém de perna, gravada, mas só Deus sabe o que tem dentro do coração da pessoa, né? E esses meninos que fizeram... Vou falar meninos, porque nós já vimos amigos, né? Eles fizeram um trabalho lindo aqui do evangelismo. Teve cinco ou seis almas, né? Que aceitaram Jesus aqui. Coisa linda. Tiveram com nós também os irmãos Gomes, uns amigos nossos aqui. Fizemos uma festa muito linda aqui, com a presença brilhante deles aqui. Foi muito lindo. Deus que abençoe vocês. Foi um prazer para nós. Uma honra, na verdade. Porque o pastor, o dia que ele convidou nós, falou que eles estariam aqui, eu fiz questão de administrar minha agenda para a gente estar aqui junto com vocês nesse dia abençoado. Que cidade que é essa daqui? A Corte. Gente, eles cantam demais. Eles são do talento e eles que são compositores também da música do jeito de Deus. É uma alegria que está mandando isso saber. Vamos ver aí, vamos ver aí. Um abraço, valeu, tchau. Maravilha, descavençou.